Na manhã de segunda-feira, 16 de julho, o candidato a prefeito de Manaus, Jerônimo Maranhão, e seu vice Rodrigo Frota, ambos do PMN, concederam a entrevista à rede diário de comunicação. A entrevista ocorreu na sede do jornal, na avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus, e contou com a participação dos jornalistas da Editoria de Política e do portal D24M. É um desafio realmente você pegar 20 anos de basicamente quase nada e transformar isso em basicamente transformar em uma necessidade que o povo hoje realmente almeja. Educação, saúde, fornecimento de água, saneamento e transporte foram os principais citados por ele nesta entrevista. O maior crime ambiental que já fizeram na história do Brasil chama-se Prozamin. O problema do Prozamin como é que se resolveria? Você tem um problema social das pessoas que inundaram o rio, que começaram a construir na beira do rio. A principal meta do candidato e seu vice é a melhoria da qualidade de vida da população e proporcionar um ensino de qualidade para o município. Então, o que é que precisa o Amazonas? Chama-se ensino de qualidade tempo integral. Ensino de excelência tempo integral. Então, o que é que precisa ser o Amazonas? Chama-se ensino de qualidade do rio.